Veja toda a habilidade de Henrique Agora vai o Suelton, grande craque do Falcadrão Bilhado Clube Boa Henrique Era a diabola Que beleza hein Maravilha Alberto Lá vai Henrique Ah que jogada ruim Isso O Suelton com o seu bumbum na frente da câmera Lá vai o Suelton Deixa eu fazer uma jogada de craque mas não conseguiu Agora Henrique Boa Henrique coloca mais uma bola na catapa Passa de novo Quase consegue mais uma boa jogada Henrique O cara entra na frente, entra na frente Eu tenho gravada, eu tenho câmera aérea Olha só que grande jogada Tchê Mas, uma vela Volta a ser Henrique Mas eu tenho que pra cá Mais um pouco É bem Que me lembre Tchê Fez uma vela de macagada aqui Realmente Agora vamos a Sueldo Lima Boca Sua, Milhar Clube Vai ter uma partida Muito emocionante Como vocês estão vendo O Álvaro Henrique consegue outra bola E eu vou parar de gravar Porque já chegou A nossa querida Cerveja E é isso aí